Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Parece que tá aqui ó Aaaaah meu Deus do céu Ai 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 Ai, pra mim pariu Pode bagar Ai, vai, vai Ele vai pegar do pé, vai bontar Meu amigo, eu vou falar pro cê viu Eu vou falar pro cê vei É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO E eu sei que você está cansado de ficar na mochila Porque já estamos em 2021 Então, chegou a hora de evoluir de verdade Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps Aproveita porque mês que vem o preço vai subir Corre, que essa é a última chance Link na descrição Opa! Ah não, é o bug, é o bug Tá usando bug Banido, banido Isso aqui é bug, tá nas regras do campeonato que não pode usar Eu já fiz um vídeo sobre esse bug aqui já Tá nas regras de todo campeonato que não pode usar esse bug Tá banido Ai, tá banido Ai, tá banido Ô Tommy, você tá fortíssimo pro level 2, hein Então vamos lá É Ah, tá banido Mais ou menos Ah, tá banido Enquanto isso a Olga tá aqui no escuro e a Sai não tá pela tripla Boa eliminação da Olga Já vai conseguir o segundo abate Sendo pressionada consegue o terceiro Meu Deus, Olga Vou jogar uma aqui Jogou uma bingues Bombe e rampa Boa embora Oh! Que isso? Eita! Atira, atira 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 que a mina tá com a cabeça Cabe Entrou caverna Entrou caverna Já Default, default É É Pô ela é muito Não tem nenhuma parte dela que dá pra É grosso É tudo grosso Extremamente grosso Eita Pega o bomba Não tem nenhuma parte dela Entrou caverna Não tem nenhuma parte dela Não tem nenhuma parte dela Não tem nenhuma parte dela Não está tudo grosso Certo É Porto Não tem nenhuma parte dela E Tão É Solta a voz, solta a voz Solta a voz Nice, bro Eu vou tentar matar o cara no pop Eu vou tentar matar o cara no pop Pop, pop Eu vou tentar matar o cara no B Ele está morto Nice O cara no pop Eu tentei espirrar pra não sair muitas partículas É um espirro que você tipo Espira pro alto e volta as partículas pra você Pra não sujar meu teclado Daí eu fiz ACHIN Daí eu chupei Sabe quando você faz ACHIN Daí você dá uma chupada Que senão ia sujar meu teclado, agora que eu tô comendo Ui, tem um. Estou rapido, estou rapido Eles explotam Não tem um flash em cima Vai dar Por dois contra Ele tem uma flashada Olha, tem um flash abaixo Eu te deixo ali Está burrando o chakra O que é escada? O cara é maluco O cara é maluco O cara é maluco O cara é maluco Matou nós OUTA Cima do marrom É nosso Morto Menos 90 Morreu a escada Beleza Toma gas Toma gas Toma gas Com certeza Não tomou? Eu escutei Acho que não Então tá Beleza Toma 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 O que? Flechei Pode não Flechei Tá meio Precisa Toma Ele Toma Doente Fogo 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 Meu amAPO tá quebrado Eu não bando pra TBS Vai lá Sem parar Sem parar Bandei Vira Passou um bombi ess Mais um aqui na rampa. Foi aí. Foi o carro. Sai. Foi aí.